A vida que vale a pena, porquê esse vale a pena? Porquê não a vida que vale ser vivida? Da onde vem a expressão vale a pena? De que pena estamos falando? Estamos falando das penas, das dores, das mazelas, das doenças, dos lutos, das humilhações, das desgraças, das tristezas em geral. A vida que vale as penas. E como se fosse mesmo uma balança, do lado de cá, tudo que tem de ruim. Mas aí, você com a balança na mão, acorda de manhã. Você com a balança na mão, procura o chinelo. Você com a balança na mão, vai fazer sua higiene, toma seu café, abraça as pessoas, sai para a briga. Pô, como é que pode, né? Diante de tanto peso, e de tanta dor, e de tanto luto, como é que pode sair para a briga desse jeito? É sinal que do outro lado da balança, tem o que contrabalance. São os valores da vida, aquilo que vale as penas, que equivale as penas. Aquilo que reequilibra a balança. Se bobear, aquilo que desbalanceia, que reverte o sentido dos pesos. Que valores serão esses, não? Que coisa tão incrível é essa, que permite compensar tanta desgraça, tanta crueldade, tanta coisa incrível. É o tema da nossa conversa por aqui. Valores da vida. E eu começaria destacando a nossa liberdade, a nossa autonomia. Como tudo que é bom, como tudo que é valor, acaba se tornando obviedade, evidência. Mas é preciso destacar, ter lucidez para perceber. Acompanha comigo. Um gato, o gato vive também. A samambaia vive também. O javali vive também. Mas fiquemos no gato, que eu conheço melhor. Gato é gato. Nasce gato. E qual é a graça do gato? Porque ele é gato, ele tem que viver como gato. E você pode se virar do avesso. A vida do gato é 100% regida pela sua natureza de gato. O gato não inventa, não cria, não improvisa, não inova, não empreende, não vai à lua, não fuma cachimbo, não anda de metrô. Nada. O gato é gato. Irritantemente gato. Previsivelmente gato. Então, nada na vida de um gato é escolhido. Porque o gato é instintivo. E o instinto é uma resposta rígida a um estímulo do mundo. Estímulo X, resposta Y. Ponto. Assim é a vida de um gato, de uma girafa, de uma samambaia. Agora, gatos são gatos. E eu não estou dizendo que vivam mal, não. Eu só estou dizendo que a vida do gato não tem muito a ver com a nossa. E por quê? Não somos binários. Não somos instintivos. Não temos uma única resposta para um estímulo do mundo. Na verdade, temos infinitas respostas possíveis para cada estímulo. A cada passo, 360 graus de caminhos possíveis a percorrer. A cada novo passo, mais 360 graus. A combinação disso é infinita. Possibilidades de vida infinitas. E a cada segundo, uma única vida vivida. E a cada segundo, uma única vida vivida.